Agora sim, teremos as condições corretas de conversar com o Ronaldo Fernandes sobre o mercado de soja, as variáveis que se apresentaram nas últimas semanas e, claro, situações que vão se apresentando dia a dia e que mexem com os negócios do sojicultor brasileiro. Ronaldo, como que você enxerga as questões hoje que nós temos sobre essas variáveis para o mercado da soja e como que isso tem impactado o sojicultor brasileiro? Boa tarde. O Sérgio Fabiano está me ouvindo bem agora? Ouvindo bem. Perfeito. Primeiro, eu queria que a gente esclarecesse uma situação do preço no porto, para o produtor ter uma atenção muito clara da formação do preço que vai ser lá para a porteira, para a fazenda dele. Normalmente, a gente costuma olhar sempre o primeiro vencimento de Chicago. E a gente teve ontem, por exemplo, os primeiros vencimentos subindo 2%, o vencimento de novembro sem variação e os outros caindo. Qual que é a relação, o que é o critério que a gente usa agora? Quando você liga para a trade para vender a sua soja, ele vai perguntar para você, olha, você pode embarcar quando, quer pagamento quando? Agora, neste período, está se evitando pagamentos no curto. Então, a gente está olhando agora de setembro em diante. E o preço que o comprador está usando para fazer a formação da soja é o contrato de novembro. Então, a gente tem os dois primeiros vencimentos. Quando a gente olha ali agosto e setembro, eles sempre estão ficando descolados dos demais. Claro que eles também precificam a soja antiga dos Estados Unidos, mas é novembro que é o contrato que representa as novas negociações da temporada nova americana. E como a gente está muito perto agora do próximo mês, já está finalizando julho, a trade, quando ela vai olhar a compra, ela já vai pegar setembro e agosto como referência. Então, quando você for formar preço da soja, você vai usar a paridade de exportação, o preço de Chicago, o prêmio de setembro em diante, agosto ele já fica um pouco sem referência, você vai ver que agosto, setembro quase que estão com os preços zerados ou não tem prêmio. E o dólar, você vai pegar ele de agosto em diante, você vai chegar nessa variação do preço final da soja na casa de 152. É importante a gente fazer um paralelo agora, milho e soja. A soja, ela teve uma leve alta durante a semana, a gente teve até 149 no porto, mas fechou a semana com 152, mas o milho não. O milho teve uma invertida drástica, significativa. A gente teve preço no milho de 64 no porto, e a gente está finalizando a semana com preço de 60. Então, o milho, ele vem se depreciando. E aí, uma coisa que você colocou antes da gente entrar no intervalo, temos muitas variáveis. Mas, normalmente, pré-safra já é meio maluquice mesmo as cotações de bolsa. A gente até orienta quem é especulador, fala, não entra na pré-safra não, que é tudo clima, é tudo condição de lavoura, é muita surpresa. E o mercado, ele não gosta de ser surpreendido. Então, é como se você tomasse um susto. Vem uma coisa que você não consegue prever, a reação é exagerada. Então, toda vez que é pré-colheita americana, sempre tem muitas reações exageradas. Esse ano está um pouco mais, porque a gente tem guerra em curso, a gente tem uma mudança climática de Laninha para El Ninho, e tem uma série de fatores geopolíticos que estão implicando aí. A gente estava discutindo agora, antes de eu entrar aqui, a respeito das variações do petróleo. Agora, enquanto a gente está falando aqui, tem um burburinho no mercado de que os países da OPEP vão querer fazer mais cortes, então a gente tem uma pressão de alta no petróleo. A gente tem agora, enquanto a gente está falando aqui, rumores de que a Rússia está atacando, nesse momento, navios ali que estão perto do Mar Negro, indo para a Ucrânia. Então, tudo isso vai trazendo mais volatilidade. Por que eu falo que é o momento de ter pé no chão? A gente precisa entender o que é tendência, e a gente precisa entender o que vai ser precificado agora e depois vai ser corrigido. Esses momentos de guerra que a gente tem escutado agora, esses cortes da OPEP, a gente tem enxergado eles como precificação, ou seja, não é tendência. É o momento que vai causar uma distorção pontual nos preços, mas depois os negócios voltam a acontecer. O que seria a tendência agora para eu te devolver, Fabiano? A gente vai ter que olhar com muita atenção para o desenvolvimento do clima em agosto, ainda se espera chuvas em agosto, ainda são necessárias as chuvas em agosto para lavoura americana, a gente tem o monitor de seca que piorou, o milho agora foi para 59% em áreas de seca, a soja para 50% com áreas de seca, subiu quase 4% os dois aí, e a qualidade da lavoura. Agora um ponto que é importante a audiência ter em mente, qualidade da lavoura de julho, normalmente o FDA, ou nosso USDA, como a gente chama no Brasil, ele tende a alterar pouco até agosto. É em agosto que fecha a qualidade da lavoura, dali para frente que mudar o mercado já tende a ignorar, é muito mais agora no finalzinho de julho para agosto. E o que termina julho tende a se alterar muito pouco. Então a gente está com as qualidades de milho em 57%, a de soja 54%, esses são os números que devem caminhar para fechamento pré-colheita. O que isso representa? Perto de 50%, o FDA já começa a apontar como quebra, não é uma qualidade boa. A qualidade dos Estados Unidos para ser boa, teto produtivo, tem que estar acima de 60%. A gente está com dificuldade de manter acima de 50%. Então esse vai ser o ponto de atenção agora para a tendência. Se essas qualidades das lavouras vão de fato se manter, ou se vão se alterar. E o que é importante ficar claro, gente, é pré-colheita. Daqui a dois meses, os Estados Unidos começam a colher. É pressão de produto novo no mercado. As nossas exportações, sobretudo de milho brasileira, estão bastante atrasadas. Julho, a gente está exportando, não chegou a 3 milhões de toneladas na última divulgação. Julho nosso, a gente tinha que exportar mais de 7. Então está bem abaixo do que a gente precisa mandar embora de milho. Só que isso não é problema, porque a gente sabe que a nossa colheita brasileira de milho atrasou, e os movimentos de exportação do milho brasileiro devem ficar a partir do mês que vem em diante. Julho vai encerrar com uma exportação mais fraca. Mas quando a gente começa a tomar força nas exportações de milho, a gente vai estar concorrendo com a colheita americana. Então esses são os pontos de atenção que a gente tem que olhar agora para as movimentações da Bolsa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti